E aí minha galerinha, beleza? Tudo jóia? Eu sou o DJVC, o Jackson Viajador Gunha, você já me conhece, eu sempre posto aqui meus vídeos sobre as minhas viagens e dessa vez vou contar pra vocês uma historinha minha, uma viagem minha, uma aventura minha lá pelo Nordeste, minha segunda viagem para o Nordeste Brasileiro. O pessoal lembra do show de Fernando de Montes Claros, aquele inesquecível show sem fim, então a gente foi no ônibus, aquele ônibus que vocês quase deixaram o Gabriel pra trás e na volta eu não voltei com vocês porque eu fui dali, foi ali que começou a minha viagem, eu fui com o meu pai, foi a primeira viagem acompanhada que eu fiz, a gente saiu de Montes Claros, foi pra Aracaju, de ônibus, foi muito legal, foi a primeira vez que meu pai viu o mar ali em Aracaju, ele não saiu do mar, não saiu da água, durante o dia que a gente ficou ali, ficou mais ou menos um dia e meio em Aracaju e não saiu da água, eu só ficava lá, só foi um rosto mesmo pra tomar banho. De Aracaju a gente partiu pra uma gravação que era o meu foco nessa viagem, a gravação do 16º CD e DVD do Diante do Trono, foi lá em Juazeiro do Norte, a gente chegou ali em Juazeiro do Norte na sexta-feira, dia 4 de julho, de 2013, e a noite a gente passou ainda pelo local lá, o Diante do Trono tava passando o som, foi muito legal ali, eu ouvi já algumas músicas ao vivo, apesar de não estar vendo eles, vendo o palco e tal, foi pelo fundo, a gente não podia entrar lá no parque, mas foi legal, a gente dormiu ouvindo a passagem do som, mesmo que a gente tava um pouquinho distante ali no hotel onde a gente ficou, e no outro dia foi a tão esperada gravação. Eu fiquei, foi a primeira vez que eu participei do coral, fiquei ali na frente ali, aqui dá pra vocês verem um pouquinho como foi a gravação. O Deus que é poderoso, para transformar o choro em rios de alegria, muda a história desse povo, muda a história desse povo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Já disseram que o sertão vai vir a mar, nós estamos aqui pra profetizar, que até você... Foi muito legal essa gravação aí, foi... eu encontrei o Johnny, cara, que eu tinha encontrado, conheci lá em Belém do Pará, e eu reencontrei ele em Juazeiro do Norte. Foi a segunda vez que a gente seguiu numa apresentação do Leandro Trono, a primeira vez foi apresentação no Congresso em Belém, e dessa vez foi nesse show, nessa gravação em Juazeiro do Norte. E depois dali de Juazeiro do Norte, no outro dia a gente partiu pra Canindé, lá uma cidade próxima de Fortaleza, a gente ficou ali uns três dias, a gente foi encontrar lá um manguice perdido lá em Ceará, cara. Eita, olha pra você ver o Norte, o Fagner, a gente encontrou ele lá em Canindé, a gente ficou na casa dele hospedado lá, conheceu um pouquinho da cultura cearense. E depois a gente passou ainda, voltou, ficou em Fortaleza mais um tempinho ainda, a gente conheceu aí a Praia de Iracema, já tinha muito ouvido falar dela. Também por causa de uma gravação, uma gravação de Ju do André do Valadão em Fortaleza, foi aqui nessa Praia de Iracema. E depois a gente foi pro aeroporto, no aeroporto, foi a primeira viagem do meu pai, morreu de medo dessa viagem. E dali a gente pousou em Salvador, porque a gente tinha mais um tempinho de folga, a gente ficou dois dias aí em Salvador, a gente tem um tio aí pro Salvador. A gente ficou ali, conheceu um pouquinho a Praia de Itapuã, se eu não me engano. A gente conheceu ali, mora ali perto da Praia de Itapuã, a gente conheceu um pouquinho mais de Salvador, era a minha segunda vez em Salvador, já tinha vindo outra vez. Então a gente voltou pra casa, foi assim, uns 10 dias pelo Nordeste Brasileiro, minha segunda viagem pelo Nordeste Brasileiro, já fiz uma terceira, eu vou voltar depois pra vocês. Então é isso, depois eu volto aqui com o meu próximo vídeo, que é o momento que eu gosto nem de lembrar aqui da saudade, cara. Minha viagem pra Argentina e Uruguai, minha primeira viagem internacional foi muito top, eu acho que é a melhor das minhas viagens, cara. E eu conto pra vocês depois do meu próximo vídeo, se você tá no Face, clica aqui em curtir, compartilha, comenta com seus amigos, se está no YouTube, clique em gostei, compartilha também, comenta aí e mostra pros seus amigos. Lembrando que se quiser alguma dica de viagem, de alguma coisa, de avião, de hotel, de hostel, de albergue, pode me procurar aí no chat que eu respondo pra vocês, beleza galera? Aqui é DJBC, falou!